Bem amigos da rede YouTube, mil alqueiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante e não custa nada a vocês. E se alguém tiver interesse em adquirir as ferramentas que eu vou apresentar no vídeo de hoje, vai ter um link disponível para compra, vai estar fixado no primeiro comentário. E vocês podem comprar sem medo, pois é um parceirão aqui do canal que importa a ferramenta dos Estados Unidos para cá. Então bora lá conferir, no primeiro comentário fixado. Mas chega de jabá e autopromoção, vamos ao que interessa. Então ferramenteiros, os produtinhos bem varonil que vamos conhecer hoje, fazem parte de um super combo da Milwaukee. Inclusive, é um mega lançamento até lá fora, ou seja, não é vendido oficialmente aqui no Brasil. Esses produtos fazem parte do combo subcompacto da Milwaukee, modelo 3692. Mas lembrando que o Fábio não vende somente Milwaukee, tá? Qualquer ferramenta que é vendida lá nos States, ele pode vender para vocês. Metabo HPT, Flex, Cobalt, HID, Hiob e por aí vai. É só cotar com ele. E as ferramentas desse combo também podem ser compradas separadamente. Só a parafusadeira furadeira ou somente a parafusadeira de impacto. Mas aí é entre vocês e eles. Vamos para a minha parte que é mostrar o produto para vocês. Quando vocês adquirirem esse combo, ele vai vir exatamente assim. Um carregador padrão americano, que é 110 volts. As duas ferramentas. E uma bela bolsa de nylon para transporte. Inclusive com aquele anel por fora aqui, para deixá-la bem quadradinha. Lembrando pessoal que essas ferramentas aqui são subcompactas. E aqui a Milwaukee fez o que tinha que fazer. Pois elas ficaram extremamente pequenas. Pelo que eu vi aqui, as menores da categoria. É menores até do que ferramentas 12 volts subcompactas. Porém aqui é plataforma de 18. Aqui temos a parafusadeira de impacto. Com o torque bem exagerado, 192 newtons. Que isso a gente vai testar em outro vídeo. Uma andrilzinha padrão de 1 quarto, de engate rápido. Aqui temos a luz LED. Aqui na parte de trás o logo da tecnologia do motor. Bruxo sem escovas de carvão. Aqui temos o modelo dela, 3650. E mais alguns dados técnicos. É um produto da linha M18, porém não é fuel. Clipe lateral para pendurar a ferramenta em um cinturão. Aqui na parte da frente, LED indicador de nível de carga. E nesse kit aqui, acompanha duas baterias de 2A. Aqui temos o carregador rápido, com a saída de 3A. É um carregador multi, carrega baterias de 12 e de 18, ou seja, topzera. Eu sei que esse modelo de 12 volts aqui da Milwaukee, no caso a 2555, não é o modelo ideal para comparar de tamanho. Mas é o que eu tenho no momento. Olha como o modelo de 18 está bem menor. E aqui vamos a parafusadeira furadeira. No caso essa aqui não tem martelete. Ela fura somente sem impacto. E na função parafusadeira, 12 ajustes. Aqui na parte de trás o logo do motor bruxo. Também tem clipe lateral para pendurar a ferramenta em um cinturão. LED de carga e bateria de 2A de lítio. Também é da linha M18 e também não é fuel. Mandril metálico, bem robusto, com a capacidade máxima de meia polegada. É algo difícil em ver em modelos tão compactos assim. E aqui na parte de baixo a sua luz LED. E o torque máximo discriminado pela fábrica também é bem exagerado. 62 N. Aqui vamos comparar o tamanho dela com o modelo de 12, que também foi trazido lá do Fábio. Milwaukee 3404, 12 volts. Olha como o modelo de 18 está bem menor. Vamos conferir o peso delas. Ambas com bateria de 2A. Balança zerada. Parafusadeira furadeira convencional. 1,459 kg. E agora vamos para a parafusadeira de impacto. Mais leve ainda. 1,222 kg. Mega, hiper leve. E pessoal, só para deixar a Milwaukee um pouquinho com os pezinhos no chão. Não vamos encher tanto a bola dela. Lembrando que dentro das marcas profissionais mais renomadas, o modelo dela sim. Os mais leves e os mais compactos. E talvez com maior torque também. Mas vamos fazer uma comparação aqui. Vocês vão se surpreender com o que eu vou mostrar agora. Olha aí pessoal. Quem que tem um modelo menor ainda na linha subcompacta? A nossa Xing Ling do coração. Pro Stormer. Quem diria, hein pessoal? Modelo bem menor. E inclusive foi lançado uns 2 ou 3 anos antes da Milwaukee. Ou seja, tem coisas que só a China faz para nós. E falando em produtos de linha subcompacta, sim, a Pro Stormer é menor. Mas não podemos tirar o mérito que a Milwaukee é um produto bem mais premium, né? E obviamente custa bem mais. E dando uma olhada nos guias manuais, dá para perceber que a Milwaukee disponibiliza versões mais completas do que essas que eu estou apresentando hoje. No caso da parafusadeira furadeira 3601, tem uma versão com martelete, no caso para furar a parede. E no caso da parafusadeira de impacto 3650, tem uma versão com ajustes de torque. 3 no total. Mas então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que o vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Opinem livremente sobre o produto. E assim como eu diria os Teletubbies, até o próximo vídeo. Fui!